Ares O Arianus, ele tem que se comportar de uma maneira individualista Porém humilde Ou seja, gay Caolinha, muito cuidado Porque o seu regente em Libra Tá se movimentando de forma desordenada pelo céu O que que isso significa? Seu regente em Libra Está fazendo Baderna Gênus Uranus É um planeta gay Nesse momento, Uranus tá no signo de gênus Influenciando gênus Assediando gênus Tentando adentrar no ânus de gênus E o orifício anal Deus criou esse orifício nem à toa Por que que Deus criou o ânus porque tem que defecar por ali? Não Aí seria muito fácil Deus não teria inventado cocô O ânus foi inventado pra testar a fé do homem Então evite viagens a esse planeta Geminiano Evite pensar nesse planeta Se bem que se você fala uma coisa Automaticamente você já pensa nela Se eu falar agora por exemplo Pênis Pensou em pênis? De repente é um pênis ereto Um pênis atesante Um pênis ereto atesante Na sua mente Você se fala do mencionar Você pensou E sorriu Ou seja O pênis te agrada Geminiano Vênus em câncer Continua sendo pressionado Então os planetas Júpiter E Eterna Fazendo com que o portador de signo de câncer Se sinta Imbuído A fazer experimentação na vida Que é perigoso Por exemplo Você pode ir numa lanchonete E querer comprar um suco de melancia com limão Deus não fez as frutas Para serem misturadas Ou é suco de melancia Ou é suco de limão Não existe nenhuma passagem da bíblia Que fala que a pessoa tomou um suco de duas frutas diferentes E o mesmo suco Então a pessoa que está misturando suco é o que? Que é brincar de ser Deus Leão O que é o leão? O leão é um animal gay por natureza Porque o leão quando ele sai em medo da presa Ele come o corpo da presa inteira Inclusive o pênis Ele engole o pênis Mas chega e esfrega a língua no pênis Saliva em cima do pênis E engole o pênis E depois do pênis Passa por todo o corpo do leão E passa por ele pelo ânus dele E espere pelo ânus esse pênis Ou seja Então é atividade na minha visão É atividade homossexual Não há passagem na bíblia Nem no Discovery Channel Que tenha registro De um leão tenha separado o pênis Da vítima Antes de comer Virginiano Tome cuidado com gastos excessivos E relacionamento que possam te desviar do seu trabalho Eu por exemplo Sou uma pessoa totalmente focada Não existe nada Que eu devo fazer no meu trabalho No meu trabalho de espada É isso que eu vou fazer Não há tentação que me desvide do meu trabalho Eu por exemplo Tenho um carinho muito grande Pelo padre Fábio de Mello Mas não chega a ser uma relação Uma afetiva Entendeu? Mas se fosse Seria com o padre Fábio de Mello Gostaria inclusive Que ele soubesse A nível de elogio Mas não é Mas se fosse Seria Seria maravilhoso Libra o que? Libra a balança E a balança Infelizmente foi inventada o que? Para pesar a droga Os traficantes Eles usam a balança Para pesar a droga E cobrar dinheiro Para a droga Entendeu? Então por isso que eu sou Constituição de Libra Um dia eu estava na comunidade Que eu faço trabalho religioso Cheguei lá Surpresa Que às vezes eu chego surpresa Ver se está acontecendo Uma atividade homossexual De um jovem Muito jovem Com a idade para ser meu namorado Com a idade para ser meu filho Então presta ainda lá A chamada carreira da droga Me joguei na frente dele E nalei a droga eu mesmo Me sacrifiquei Será que eu fiz meu corpo? Sacrifiquei minha saúde Para salvar esse jovem? Hoje passo bem O que eu tenho nesse momento É recebendo a pressão Nos planetas Plutão E planeta Xuxa Que pode trazer de volta Um amor inconsequente Do passado Hoje eu mesmo Estava chegando Em uma comunidade Onde eu faço Um trabalho comunitário Para dizer assim Eu sendo horrível Dois jovens me fazendo sexo Entendeu? Eles estavam prestes A atingir o momento Do clima sexual Rapidamente eu me despi Me sacrifiquei Me joguei Mas com anos em riste Para evitar que o Sêmen dele Entrasse no útero da jovem E fecundar sem pecado Essa jovem Eu usei meu corpo Como escudo Poder até dar uma camisinha Para ele Mas isso seria pecado Sagitário Sagitário eu sou contra Não vou falar Capricórnio Capricorniano Você tenta tomar Decisão por impulso Você sabe disso Mas ele faz tatuagem Que é o que? A paterna pelo corpo Corpo rabiscado Aí você se arrepende Ah, Padre Zé Eu conto tatuagem Não Você pode, por exemplo Tatuar um salvo No entorno do Antos Ah, Padre Mas isso é um pecado Não Isso é uma prova de fé Você faz com as letras pequenas Para não ficar vulgar Faz uma fonte bonita Uma fonte daquela fonte gótica Aí tudo bem Aquário Ele é arisco É porque todo gay é arisco O que ele faz? Ele é um TV Que tem uma conjunção astral Para levar um pênis até a boca dele E ele o que? Ele foge da situação Ele fecha a boca E o pênis vem Atinge ou atinge ou afasta Mas não atinge a boca dele Só por fora Por fora não tem problema Porque ele está longe da alma Entendeu? Você pode até pegar o pênis Você pode pegar o pênis No corpo inteiro Você não pode o que? Introduzir o pênis Na boca Ou no ânus Ou em qualquer Despeito, uma ferida Deu a ideia Deu a ideia Não importa Porque assim você manter o pênis Manter o homossexualismo Longe da sua alma Entendeu? Você pode até tomar banho com o pênis Em vez de sabonete Não tem problema Mas não pode introduzir Não pode haver o que? Penetração Pissiando As suas emoções Elas passam nesse momento Por um processo de transformação intensa Uma espécie de tsunami sem controle O que nos leva ao pecado do dia Maconha O cigarro de maconha é como um pênis de satanás Entendeu? Que tenta atingir a boca do jovem E não adianta disfarçar não Fazendo cookie Cookie de maconha Que é como se você fizesse um cookie de pênis Ah, eu não estou botando pênis na minha boca não Peguei o pênis aqui Eu fiz um cookie E quando eu estou comendo Está comendo pênis Ainda que seja um pênis muito gostoso Com açúcar, com chocolate Entendeu? Mas não interessa A atividade é você que soa da mesma maneira É verdade que Tudo que você coloca açúcar E fica gostoso Ah, não é por isso que eu vou colocar açúcar no peixe de ninguém Só se eu fosse obrigado Entendeu? Minha manzinha Tem que ser muito açúcar Para eu me submeter um pecado desse E daquele açúcar branco Porque açúcar mascavo não adoça direito Adoça mal adoçado Deus fez o homem e fez os planetas Mas muitas vezes os planetas exercem uma influência Uma influência negativa no ser humano E isso é a astrologia A força dos planetas fazendo a humanidade fazer coisas que a humanidade não quer Como por exemplo Sexo na bunda E isso aí E isso aí E isso aí E isso aí